Eu sou o professor Vanderlei da escola Nova Esperança. Então, eu comecei a gravar alguns vídeos e postando no YouTube, justamente para tentar que os alunos entendessem um pouquinho melhor as matérias que a gente estava enviando para casa. Então, durante essas gravações, muitos erros ocorreram, principalmente os teatros de fantoches. Eu demorei bastante para conseguir terminar de gravar, mas é bem recompensador. Assim, é bastante trabalhoso fazer esses vídeos e os erros que ocorreram, após eu postar no YouTube, eu revia todos os vídeos e depois, no outro dia, eu comunicava aos alunos sobre os erros que ocorreram no vídeo, porque gravar todo o vídeo de novo é bem trabalhoso. Já é difícil você gravar uma parte do vídeo e imagina regravar tudo de novo. Então, eu explicava para eles os erros que eu havia cometido no vídeo e que eles faziam da maneira correta que eu explicava depois do modo certo. Então, assim, é marinheiro de primeira viagem, no caso, mas bem recompensador, como eu falei antes. Então, os vídeos, assim, eu acho que eles entenderam muito bem, porque vários pais me elogiaram e eu me senti satisfeito em ter feito esse trabalho. e vou continuar fazendo, mesmo que aconteçam alguns erros, mas depois a gente corrige. A gente vai tentando, vai se adaptando, então, acho que estou no caminho, não sei. Mas eu agradeço, assim, pela oportunidade. Muito obrigado. Oi, gente! Oi, tudo bom? Eu sou o professor Vanderlei e eu estou aqui com meus dois personagens e nós vamos falar um pouquinho sobre o coronavírus, certo? Então, preste muito bem atenção e se divirtam. Oi, amiguinhos! Hoje eu estou tão injuriada. A professora disse que a diretora nos mandou ficar em casa, tudo por causa de uma carona. Ficar em casa é muito chato e também não estou entendendo nada. Ah, acho que vou chamar o doutor Explica. Talvez ele me responda algumas dúvidas. Doutor Explica Tudo! Doutor Explica Tudo! Doutor! Oi, eu sou o doutor Explica Tudo. Quais são as suas dúvidas? Por que devemos ficar em casa? Por causa da carona. O quê? Carona? É, caronavírus! Não pode pegar carona? É caronavírus? Caronavírus? É coronavírus! Coronavírus é uma família de vírus que causa infecção respiratória. Mas quando isso foi descoberto e onde? O novo coronavírus foi descoberto em 31 de dezembro de 2019 na China. Mas o que tem a ver com a escola? Na China? China, estamos tão longe? Sim, é verdade. Estamos muito longe. Mas as pessoas viajam de um lugar para o outro. E o vírus foi se espalhando. E chegou aqui no Brasil? Não só no Brasil, como no mundo todo. Nossa, que triste! É muito triste. Muitas pessoas estão morrendo. Como se pega esse vírus? Pelo ar, contato pessoal e secreções contaminadas, aperto de mão, abraços, gotículas de saliva, espirro, catarro, tosse, seguido de contato de boca, nariz e olhos, contato com objetos e superfícies contaminadas. Ah, por isso que não podemos ir à escola? E não é só na escola. Não? E onde mais? Nos parques e nos lugares cheios de pessoas. Agora entendi por que temos que ficar em casa. Hum, estamos todos perdidos. Não, não estamos perdidos. Existe uma solução. Qual? Chamar o Superman? Chamar a Mulher Maravilha. Não, a solução é a prevenção. Prevenção? A prevenção é prevenir o contágio. Mas como vamos fazer isso? Primeira dica. Lave bem as mãos com água e sabão. E se não tiver água e sabão, o que eu faço? Use álcool em gel. Outra importante medida. Cubra o nariz e a boca antes de expirar ou tossir. Tem mais dicas, doutor? Explica. Quais? Mantenha os ambientes bem ventilados. Tem mais dicas? Não use os objetos pessoais uns dos outros. Ficar em casa é a melhor opção. O uso da máscara é recomendado para todos, principalmente para as pessoas que apresentam sintomas. A máscara é descartável e deve ser trocada a cada duas horas. As de tecido, lavadas com água e sabão e bem higienizadas. Ah, tive uma ideia. Já que eu estou em casa, vou visitar os meus avós. Não! Nem pensar. Não devemos fazer isso neste momento, porque eles são os mais sensíveis à doença. Estou com saudade dos meus avós. O que eu posso fazer? Você pode ligar para eles, escrever uma carta, fazer um desenho e entregar para eles quando tudo isso passar. Que legal! Por que eu não pensei nisso antes? Ah, aproveite para fazer um desenho bem legal para sua amiga também. Boa ideia! Ah, também vou fazer um desenho bem legal para ela. Se tiver febre, tosse ou dificuldade para respirar, avise os pais. Não espalhe de jeito nenhum notícias falsas como os fake news. Sempre veja as fontes de notícias se é confiável. Espalhar notícias falsas é errado e prejudica muitas pessoas. Ocupem seu tempo com coisas boas, brinquem, façam desenhos, conversem com os seus pais e a mamãe. Ah, muito obrigado, doutor explica. Se tiver mais dúvidas, te chamo, tá bom? Tá bom, então fique com Deus. E fiquem em casa! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!